Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabo Gento, Último Crítico Honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que já atrasou bastante. A gente já tá aqui no dia 17 de junho e eu vou fazer essa lista com todos os filmes que eu assisti no mês de maio, que é uma lista que eu sei que tem muita gente que gosta de ver aqui no canal. E são 34 filmes que eu vi no mês de maio, então vamos começar. O primeiro filme que eu assisti foi esse bendito A Batalha do Biscoito Pop-Tart, que é uma maravilha, um filme maravilhoso, um filme sensacional, um filme da Netflix que não conseguiu me fazer rir. Nenhuma vez é uma dessas comédias completamente dispensáveis que não fazem o menor sentido de existir. Eu assisti porque eu sou muito fã do Jerry Seinfeld. O Jerry Seinfeld escreveu, escreveu não, ele não escreveu isso, mas ele dirigiu, ele produziu, ele fez um filme. Ó, que legal, Pop-Tart, é uma coisa que ele gosta muito de tomar em café da manhã, mas o resultado é uma porcaria, pra não dizer outra coisa. O Biscoito Pop-Tart já não é tudo isso. O filme, então, pelo amor de Deus, se você ainda não assistiu, fuja. O outro filme são Meus Vizinhos São um Terror. É um filme de Joe Dante, 1989. É um filme que eu já tinha assistido há muito tempo, mas eu não me lembrava dele. Eu disse de rever por uma questão de, vamos ver qual é, né, não tem nada melhor pra fazer, vou dar uma assistida. É um filme interessante até, dentro da proposta dele. Também não dá pra dizer que é um bom filme, também não dá pra dizer que eu me fez rir, não me fez rir. Tem uma cara de, sei lá, é meio teatral, poderia acontecer num teatro. Não precisa, assim, de muitos cenários, muitas coisas. A gente tem ali com destaque o Tom Hanks, no pôster, mas, sinceramente, o Tom Hanks está longe de ser o grande destaque do filme. Vale a pena assistir? Se você nunca assistiu, não pode passar. Talvez a minha memória, a minha memória nostálgica fosse melhor do que o filme realmente é. Mas, sei lá, na falta de coisa melhor pra fazer, se tiver afim de explorar um cinema um pouco diferente, o Joe Dante geralmente entrega uns filmes interessantes. O próximo filme foi Sperm World. Sperm World é um documentário sobre três homens que doam esperma de uma maneira relativamente aleatória nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem os bancos de esperma, que você recebe uma grana pra doar esperma e você paga pra ter esse esperma. É tudo muito discreto, tecnicamente deveria ser tudo muito discreto. Só que, nesse caso do Sperm World, a gente vê três homens que doam esperma publicamente. Eles entram lá no Craigslist, que é um classificados online, e quem quiser o esperma deles, eles estão dispostos a doar. É um documentário meio bizarrão, viu? É interessante pelo contexto, pela história que ele mostra, mas é relativamente bizarro. Sperm World. Temos o Tarot da Morte, o Tarot da Morte estreou este ano, é um filminho de terror, com o gordinho lá, o amigo do Homem-Aranha. E é uma bosta, tá? Se você for assistir esperando um bom filme, não é. Ele é um filme relativamente sem perna e cabeça, que fica criando um, como é que é? Um tarô do mal, ó, você mexeu com o tarô do mal, agora tudo vai acontecer com você. Não espere nada de novo aqui, não espere um bom roteiro, não espere bons personagens, não espere nada, porque você não vai receber nada muito legal aqui, não. É um filminho completamente dispensável. O próximo filme é Planeta dos Macacos. O Reinado, esse aqui, meio que me surpreendeu. Primeiro porque eu não sou fã de toda a franquia Planeta dos Macacos, nova, de computação gráfica, etc. Eu acho que o primeiro me perdeu pelo Vale da Estranheza, aqueles macacos não me compraram muito. Tem um público por aí, tem uma legião de fãs que gosta bastante dessa franquia. Eu confesso que eu não sou fã. Talvez por isso eu tenha assistido Planeta dos Macacos, o Reinado, com um pé atrás. E no final das contas, eu até gostei. Eu não, acho que eu não me conectei em nenhum momento com o Caesar da franquia anterior. Já o personagem dessa franquia, acho que é Noah o nome dele, e eu confesso para vocês que eu me relacionei muito com ele. Ele é um personagem, um macaco falho. Ele faz uma cagada gigantesca no começo do filme. Eu acho que aquilo me ganhou de uma maneira que eu fiquei com dó dele, eu fiquei torcendo por ele o resto do filme. Não é, sim, um filme maravilhoso em termos de roteiro, etc. Mas eu achei um filme bastante simpático, talvez justamente por esse lance do personagem do Noah ter me ganhado logo no começo. Temos Infestação, Infestação, todo mundo falando, é muito legal, é muito legal, é um filme de aranha, aranha, não sei, eu achei meio sem pé nem cabeça. É um filme francês, eu esperava algo um pouco mais inteligente, eu confesso que ele tem umas soluções muito convenientes e muito idiotas, tem algumas soluções que no começo do filme você resolveria o problema. Você resolveria o problema desse filme muito facilmente, mas vamos fingir que não dá para resolver dessa maneira e vamos deixar a história rolar e ter um filme com aranhas, alienígenas, mortais, blá, 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 não é alienígena, eu acho. Mas de qualquer maneira não é alienígena, na verdade eles vêm lá da Ásia, da Arábia, alguma coisa assim. O da alienígena é outro filme. Eu não esperava mais, eu esperava mais. Confesso que não me agradou, não. Não é ruim, mas me agradar, ou assista que é muito bom, eu esperava mais. Contrafilé é um curta-metragem brasileiro de stop motion de 2019, tem disponível no YouTube, você pode assistir no YouTube. E me pegou de surpresa, eu não estava esperando nada, foi uma indicação aleatória que eu recebi quando eu estava mexendo na internet. Fui assistir e gostei bastante. Tem um plot twist muito interessante, tem uma história simplesinha de tudo, mas bem amarradinha. E como eu disse, o plot twist me ganhou. Eu acho que só o plot twist já vale a pena assistir. É um filminho curto, curta-metragem, tem 14 minutos, disponível no YouTube, você vê de graça, procure Contrafilé e assista. Não vai doer nada, vai ser muito bom pra você. Assassino por Acaso. Esse filme eu não posso falar mal dele, porque é um filme que a galerinha do hype, a galerinha que gosta da 24, a galerinha, tá todo mundo falando muito bem. Nossa Senhora, que filme maravilhoso. Você não pode falar mal do Richard Linklater de jeito nenhum. Nesse momento, o Glenn Powell é o grande astro em Hollywood. Gente, que bosta de filme. Que bosta de filme. Tipo, não é uma bosta, é inassistível, mas é aquele roteirinho preguiçoso, aquela história batida. Você já sabe exatamente o que vai acontecer do começo ao fim. E, sinceramente, a atuação do Glenn Powell, em alguns momentos, dá uma sensação de vergonha alheia. Tá todo mundo falando bem? Foda-se, eu não gostei. E eu disse isso pra algumas pessoas aqui no canal. As pessoas que assistiram também disseram que não acharam nada disso. Mas, como é um filminho descoladinho do momento, ababá, ababá, todo mundo é obrigado a gostar. Não, você não é obrigado a gostar de assassinos, por acaso. Partiu América. Por que eu assisti Partiu América? Não sei. Não tenho uma boa desculpa pra ter assistido Partiu América, mas assisti. Eu acho que eu tava afim de assistir alguma tosqueira brasileira, que raramente eu vejo algum filme brasileiro, e decidi assistir esse Partiu América. E confesso que eu me arrependi maravilhosamente. É uma grandessíssima de uma bobagem. Na verdade, é uma grande de uma publicidade de um parque de diversões americano. Esse parque de diversões bancou o filme inteiro. O povo vai lá, fica mostrando as montanhas russas. E os brasileiros que assistem sentem vontade a esse parque de diversões. É isso. Esse filme é uma grande publicidade de um parque de diversões americano. Bem fraco, viu? Bem fraquinho. Bobagem. Não perca o seu tempo. Baby Assassins. Esse filme caiu meio no meu radar, porque eu ouvi falar que o Babys Assassins 2 era legal. É um bom filme de violência e mortes de assassinos de 2024, o Babys Assassins 2. Então eu decidi assistir o Baby Assassins 1. É um filme japonês, simpático. Duas jovens japonesas estão no universo dos assassinos por aluguel. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eles aprontam altas confusões. É, assim, não é maravilhoso. É bastante enrolado. Leva bastante tempo para as coisas acontecerem. Mas, para quem gosta de filme de tiro, morte, tem umas cenas de tiro bem coreografadas, de luta bem coreografadas. Vale muito pela curiosidade. Não porque o filme é realmente maravilhoso. Mas vale pela curiosidade, sim. Aí, imediatamente depois, eu assisti o Baby Assassins 2, que também vale pelas cenas de ação, mas é mais enrolado ainda que o primeiro. Eu confesso que eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Mas, numa bolada só, num final de semana, sem nada melhor para fazer, assista. Você vai sentir um grande problema com a barriga desses filmes, que eles enrolam muito para chegar. Mas tem bons momentos e tem alguns momentos engraçadinhos. Enquanto comédia, até que funciona. Amigos Imaginários. Amigos Imaginários é um filme do John Krasinski, que ele decidiu fazer um filme de animação infantil. Trouxe vários amigos, pessoas conhecidas, Stephen Carell, Ryan Reynolds, e é uma bosta de filme. Que, sem pena em cabeça, as coisas acontecem porque sim, você sabe exatamente o que está acontecendo, nenhuma surpresa, nenhum personagem realmente interessante. Eu não me apeguei a ninguém. Achei uma bosta. Achei uma bosta. Acho que não vale a pena assistir esse filme. Nem com seus filhos, tá? Se você vai assistir alguma coisa com seus filhos, vai assistir Bluey, a animação Bluey, que é muito, mas muito melhor. Eu já assisti também, isso vai para o mês que vem, né? O Divertidamente 2. Divertidamente 2 também não é tão para criança pequena, mas é muito melhor que Amigos Imaginários. Muito melhor. Destroy All Neighbors. Destrua todos os seus vizinhos. Esse filme me enganou de uma maneira. Agora, ele é um filme daquele muito filme B. Sabe o terror B, com umas tosqueiras acontecendo? Eu estava me divertindo demais, eu estava gostando demais da premissa, eu estava gostando demais da ideia do filme. Mas, nitidamente, o diretor e o roteirista, eles não souberam terminar o filme. Ele até, assim, uns 80%, ele é bem legal. Seria aquele tipo de filme que eu indicaria para todo mundo assistir, de tosqueira divertida. Seria um filme que valeria muito a sua pena assistir, a pena gastar o seu tempo, assistir com o seu tempo. Mas, como eu disse, depois, quando ele chega, assim, no terceiro ato do filme, ele se perde de uma maneira que até estraga tudo que veio de legal antes. Pela curiosidade, assista. Mas, como eu disse, é um filme que eu indicaria até chegar no ponto que eu não indico mais. All You Need Is Death é a história de um casal que gosta de encontrar músicas, não sei por quê, pessoalzinho que tem um tesão de encontrar músicas perdidas e diferentes, aí eles encontram uma música que traz um, sei lá, um monstro, traz uma situação, as pessoas começam a se matar. É um filme de terror simpático, tá? Diferente, diferente do que a gente está acostumado a assistir. Uma pegada, um ritmo lento. Não é um lento ruim, é só um ritmo lento. Mas também eu acho que ele planta, planta, planta e meio que não chega em lugar nenhum. Não é maravilhoso, não é horroroso, é medíocre. Antes só do que mal casado. Esse é um filme daqueles filmes que eu assisto sempre que está passando. Não me pergunte por quê. Eu gosto de assistir esse filme. Eu me divirto com esse filme. Eu acho que é uma tosqueira dos irmãos Farrelly, escrito e dirigido pelos Farrelly, que é o diretor do Debbie Lloyd. E é uma bobagem, é uma grande de uma bobagem que eu não consigo defender dizendo que é um ótimo filme, mas que por algum motivo eu gosto demais de assistir e me faz rir. É por isso que eu assisti Antes Só Do Que Mal Casado. Eu gosto, tá? É o tipo de humor que eu gosto. Então se você quiser assistir também, por sua conta é risca, assista. Por conta de ter assistido o Antes Só Do Que Mal Casado, The Heartbreak Kid, eu fui ver o original. Existe um original, olha só, é uma refilmagem. E o original é de 1972, Corações em Alta, com Charles Grodin e a Sibyl Shepard. E eu confesso que eu gostei mais da versão nova, porque ele conserta vários problemas que tem na versão original. A versão original é muito parecida no conceito, na ideia do personagem, que ele se casa rapidamente, mas ele acaba pegando uma certa birra da mulher com que ele casou rapidinho, e daí ele conhece outra menina bonitinha. Mas o final desse Corações em Alta de 72, eu não compro. Eu não compro. Eu acho que é um final muito positivo. Eu gosto muito mais do final resolvido depois no Antes Só Do Que Mal Casado. Eu esperava mais, mas eu fico com o Antes Só Do Que Mal Casado. Gostei bem mais. Hundreds of Beavers. Centenas de... Como é que é Beavers? Eu esqueci do que é Beavers agora. Esse é um filme meio que animação, meio que perna longa, meio que patolino. Ele é em preto e branco, desenhado, bizarro, modernoso. Eu esperava mais dele, pelo que eu ouvi falar, que era muito legal, um dos melhores filmes do ano. Ele é bem legal mesmo. Até uns 15 ou 20 minutos. Depois ele começa a ficar cansativo e repetitivo, e parece que a gente está vendo a mesma piada repetida eternamente. Então, se fosse um curta-metragem, talvez fosse um dos melhores curta-metragens do ano. Seria uma ideia genial se fosse só curta-metragem. Mas como é um filme com uma hora e quarenta e oito, putz, você vai sentir esse tempo passar muito forte. Depois de uns 20 minutos, 25 minutos assistindo a piada acontecendo lá de novo, você vai ficar bastante cansado. Eu esperava mais, me decepcionei. Furiosa. Eu já falei muito de Furiosa aqui no canal. Um filme medíocre, que merece todo flop, que não chega em lugar nenhum, mas cá entre nós. É um filme medíocre, que não é a pior coisa de todos os tempos também. Não posso descer o cacete nele, dizer que é uma porcaria, porque não é uma porcaria. Só é um filme desnecessário, com personagens que a gente não se importa, fazendo coisas que a gente não quer ver, e que, no final das contas, não chega em lugar nenhum. Eu acho que, comparando com Estrada da Fúria, dá até dó, porque enquanto Estrada da Fúria acaba com a maior capotagem de caminhão da carreira do dublê que estava se aposentando, Furiosa acaba com um ursinho de pelúcia, literalmente. O reencontro da turma. Eu estou afim de ver comédia. Está difícil achar uma comédia boa, uma comédia divertida. Faz tempo que eu estou procurando comédias. Fui assistir esse reencontro da turma. Vamos ver se é uma comédiazinha, uma comédia com mistério, porque todos os amigos estão numa casa, acontece um crime, eles têm que resolver o crime. Né. Né. Nada de novo, uma solução ridícula, personagens fracos. Eu esperava mais e recebi pouquíssimo. Não indico também. Atlas. Atlas, eu não esperava nada, mas eu acho que eu me diverti justamente porque ele é um filminho honesto. Desde o começo ele não entrega nada. Ele não entrega nada, mas ele também não promete nada e fica num a um. Eu achei bastante simpático nesse sentido. Você está assistindo o que você está vendo ali, está num sábado à tarde, à noite, sem nada melhor para fazer, querendo desligar o cérebro. O que eu estava querendo fazer há muito tempo com filmes de comédia. Eu estou procurando um filme de comédia desses. Desliga o cérebro, vai lá, se diverte, assiste uma bobagemzinha e está tudo bem. Acabou o filme, você esquece dele. Atlas é isso. Você assistiu, acabou dele, acabou, você esqueceu dele. não dá para esperar, nem pedir muita coisa e ele também não entrega muita coisa. Eu acho que, nesse sentido, é um filminho honesto. É um filminho honesto. Dos filminhos da Netflix que eu tenho assistido, é o menos pretencioso. Eu acho que só isso já é um grande destaque. Salt Park, o fim da obesidade. Salt Park sempre faz esses especiais e aqui eles fizeram um especial sobre o pessoal usando o Ozenpik para tentar emagrecer e aí aquela confusão do Salt Park e aí as motivações erradas do Cartman. Eu gostei. Eles já tiveram especiais melhores, especiais mais marcantes. O próprio especial anterior que fala da Disney, ele conversou mais comigo. Esse aí passou, vale para assistir se você é fã do Salt Park. Nada além disso. Size Damn. De novo, eu estou na busca de uma comédia nova, tá? Não me indiquem comédias antigas. Eu estou procurando comédias novas, interessantes, e eu fui ver esse size da Ana, uma comédia inglesa com cara de produção de televisão. Oh, vamos ver o que temos aqui. Será que tem uma comédia interessante, engraçadinha? Não, uma bosta. Nada me fez rir aqui. Nada, nada. Assisti, esqueci, faça a mesma coisa. Nem vejo, aliás, nem vejo. The Video Dead. The Video Dead é um filme de 1987, tosqueira. É aqueles filmes trashes, mas muito trashes, em que uma televisão amaldiçoada chega numa casa, numa floresta, e aí um moleque encontra essa televisão, e aí de repente a televisão abre um universo dimensional cheio de zumbis. Tosqueira nível hard, mas tosqueira nível hard mesmo, que poderia estar facilmente na lista dos piores filmes de todos os tempos lá do Getro. Mas ainda assim, de novo, se você gosta de filme tosqueira e conheço muita gente que gosta, um sabadão à tarde assistindo The Video Dead pode valer a pena. Blackout. Blackout é um filme de lobisomem que, assim, é um filme independente, um filme muito barato. Você vê que ele é um filme muito barato, que não gastaram muita grana nele, e que o cara, ele tá fugindo, se escondendo, porque ele é um lobisomem e ele não quer atacar as pessoas que ele gosta. Se esse filme tivesse sido produzido com dinheiro e na mão de um diretor melhor, um diretor conhecido, um diretor mais moderfoker, eu acho que teríamos aqui um ótimo filme de lobisomem. Mas como é um filme independente, feito sem muito dinheiro, um orçamento baixíssimo, ele deixa bastante a desejar. Human. Human. A gente fica esperando um pouco mais desse filme por causa do sobrenome da diretora, Kathleen Tronenberg. Ela é filha do David Cronenberg e aqui ela faz um filme que tem a ver com um futuro distópico, em que uma família está lá no futuro, se reunindo, e aí existe uma lei que obriga a humanidade a eliminar 20% de toda a população. E aí dentro da casa, o pai decide que vai se eliminar, vai dar a chance para o mundo, e aí acontecem algumas confusões, e a família acaba tendo que fazer a bendita da escolha de Sofia. Vamos ter que escolher quem é que vai morrer, que está faltando alguém aqui para morrer. Esperava mais. Não, não esperava mais. Na verdade, eu não esperava nada desse filme. Não esperava nada desse filme. E ele não me entregou nada. Não é um bom filme, não é um filme que eu indico. Ah, meu Deus, a Kathleen Tronenberg chegou dando uma voadora, tipo o irmão dela, o Brandon Tronenberg. Sim, esse sim já mostrou que seguiu a própria linha, nem se preocupou muito em seguir a linha do pai. O Brandon Tronenberg já foi por um caminho próprio. A Kathleen Tronenberg vai ter que comer um pouco de feijão ainda. Não tem potencial? Tem que comer feijão. Something in the Water. Esse é um filme engraçado até, porque eu não sei se é por causa do trailer que eu assisti, eu tive a impressão, a nítida impressão, que eu já tinha assistido esse filme o tempo todo. Enquanto eu estava assistindo, eu tinha a nítida impressão que era um filme que eu já tinha visto. Mas eu acho que não é um filme que eu já tinha visto. Mas eu sentia que era um filme que eu já tinha visto. Por quê? Porque é aquele clichê, é aquela linha de raciocínio básica de todo filme de tubarão, que as pessoas vão para um lugar, acontece alguma coisa, o tubarão ataca, vão ter que sobreviver. É bobagem. Eu gosto de filme de tubarão. É um tipo de filme que eu assisto, sempre que saio, eu assisto alguma coisa. apesar de ter muitos problemas esses filmes de tubarão, eu acabo sempre assistindo. Esse aqui não chega em lugar nenhum. Something in the water. E de novo, eu tenho certeza que eu já vi em algum lugar. You'll Never Find Me. You'll Never Find Me é outro filme que eu acho que eu já vi. E pior que eu acho que eu já vi mesmo. Eu já tinha visto ano passado, sei lá, em alguma coisa que caiu no meu radar. É um sujeito que mora sozinho e de repente, no meio do nada, numa tempestade, toca-se a campainha, batem na porta, uma garota pedindo abrigo e ele decide ajudar. Só que tem algumas coisas acontecendo ali por trás e a gente não sabe se essas coisas estão na cabeça do sujeito, o Patrick, ou estão na cabeça da menininha que chegou lá na casa. E aí, é aquela coisa, né? Coisas vão acontecendo muito estranhas. É um filme independente, é um filme barato, é um filme bem dirigido, é um filme interessante. não vou dizer que é o melhor filme do ano, mas eu acho que ele tem lá o seu lado positivo. Acho que vale, pra quem gosta de filme de terror diferente, vale a pena. Agora, quem quer ver filme slasher de, sei lá, o Jason atacando o povo, é um pouco diferente disso. É um pouco mais... É uma cara mais de A24, esse I'll never find me. You'll never find me. Problemista já é A24. Eu vi um trailer no ano passado e fiquei curioso pra assistir o Problemista e assistir esse molequinho da tela. Ele é um cara de El Salvador que vai pros Estados Unidos e pra ele sobreviver nos Estados Unidos ele precisa estar trabalhando porque daí o povo assina a carteira de trabalho dele, não é bem assim. E aí ele pode ficar no país. E aí ele pede o emprego e aí ele acaba encontrando uma artista plástica muito esquisita interpretada pela Tilda Swinton e os dois aprontam altas confusões. É um filme com cara de A24, é um filme diferentão, é um filme que eu gostei, tá? É um filme que eu gostei, achei simpático, achei simpático, acho que vale a pena na curiosidade de assistir, mas também não espere nada, meu Deus, que coisa mais genial já feita. É legalzinho, é legalzinho. Esse Júlio Torres tá bombando, tá? Ele escreveu, dirigiu esse filme e ele também lançou uma série chamada Fantasmas que eu assisti ao primeiro episódio e eu não gostei. Mas ele tá bombando, ele tá bombando. Muito além do Ordinário, é um filminho de terror do ano passado, de novo lá vou eu na minha busca por comédias, que tá muito difícil achar comédias boas, recente, e esse filme é uma bosta. É só isso que eu posso falar pra vocês. Ele é uma mulher que tem habilidades sobrenaturais, daí ela conversa com outro cara que quer chamar o demônio e aí tá cheio de pessoas. Também parece um filme em inglês feito pra televisão. É uma bosta, eu esperava algo um pouco melhor, sinceramente, achei uma bosta. Sting, Aranha Assassina, pronto, aqui temos uma boa sessão da tarde. Aqui temos um filminho mais simpático, essa sim é a aranha espacial que eu falei do filme anterior lá, não, o filme espacial tá aqui, é um filminho simpático, de aranha, dentro de todos os clichês de filme de aranha, nada muito diferente, a menininha acaba cuidando da aranha, a aranha vai pegando todo mundo lá, eu gostei, eu gostei, eu gostei. a menininha que faz aqui a principal, essa Alila Brownie, ela é a menininha que faz a furiosa adolescente no filme da furiosa. Vale, ó, esse daqui eu indico, esse daqui eu indico, de novo, tá sem nada o que fazer, tá afim de assistir um filme pra desligar o cérebro, Sting, Aranha Assassina, cumpre o seu papel. Malditas Aranhas, pronto, assistiu Aranhas Assassinas, tava com vontade de rever Malditas Aranhas, Malditas Aranhas é um filme incrivelmente subestimado, é uma produção B, de 2002, que eu vi no cinema, divertidíssimo, tosquíssimo, cheio de cenas absurdas, e é o que o filme promete e ele entrega. Eu acho que assim, como eu disse, é um filme subestimado, tem muita gente que pode torcer o nariz, mas dentro da proposta dele, sendo um filme de 2002, eu acho que os efeitos especiais até estão muito bem feitos. E a ideia, a ideia é, poderia ser facilmente um filme de 1958, talvez até seja, até tenha sido tirado de um filme de 1958, esse Malditas Aranhas. E você pode ainda ver a Scarlett Johansson com, acho que tinha 18 anos na época, no filme, um dos primeiros papéis dela. Matrix, tava sem fazer nada, entrei na HBO, na Max, vou falar HBO Max o resto da vida, na Max, e tava lá, Matrix, especial, 25 anos, pô, 25 anos de Matrix, vamos rever, e Matrix é realmente foda. Matrix é realmente foda, Matrix realmente vale a pena assistir, vale a pena rever, eu não vou assistir as continuações, nenhuma das três continuações, eu vou ficar só com esse original, e o original é sensacional, e cá entre nós, não envelheceu um minuto desde 1999. é um grande filme, merece todo o status que tem, merece todo o respeito que tem, e merece o lugar na cultura pop que Matrix tem. Esse vale rever, sempre que possível, veja e reveja sempre que possível. The Atomic Kid, The Atomic Kid, eu estava xeretando na internet, da maneira que eu falo sempre, que eu estou xeretando, e aí eu descobri que a ideia final do De Volta para o Futuro era que eles tivessem uma geladeira que viajasse no tempo, e essa geladeira, ela seria usada, sobreviveria a uma explosão atômica. Dito isso, o filme do Indiana Jones, o quarto filme do Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, o Indiana Jones sobrevive a uma explosão atômica dentro de uma geladeira. E dentro dessa história, o filme que inspirou essa ideia da geladeira na explosão atômica foi esse, Atomic Kid, de 1954, uma história do Blake Edwards com o Mickey Rooney, que é um carinha que está, eles vão lá para, que nem o Indiana Jones, mesmo, no começo do filme, ele vai para um lugar que vai ter uma explosão atômica, que tem aquelas casas cheias de bonecos, e aí acontece uma explosão atômica, ele se esconde na geladeira, sobrevive, só que ele começa a ver coisas graças a, como se diz, graças a radioatividade que ele absorve, por isso que o filme se chama The Atomic Kid. Tirando essa curiosidade dele ser uma referência tanto a Indiana Jones quanto o De Volta para o Futuro, não é um filme que eu indico, não. É bem tosquinho, uma bobagem bem grande, é uma bobagem bem grande, vale pela curiosidade. Ah, e o último filme que eu assisti no mês passado foi esse MoviePass, Movie Crash, que é um documentário sobre o MoviePass, MoviePass era um serviço que tinha sido lançado nos Estados Unidos, que estava, inclusive, chegando aqui no Brasil, na época, me lembro disso, que você comprava um cartãozinho e você poderia assistir quantos filmes você quisesse no mês. Era um serviço que tinha um, como que eu posso dizer, ele tinha um futuro muito grandioso, mas aí, alguns investidores apareceram, tomaram o serviço dos seus criadores e, simplesmente, faliram a empresa. É simpático, é um documentário simpático, quem gosta de cinema, quem é fã de cinema, quem gosta de estar por dentro dessa história de cinema, eu acho que vale a pena assistir, porque é bem como funciona a indústria cinematográfica junto com a indústria de tecnologia. E, no finalzinho do filme, a gente descobre que o MoviePass voltou, ele está de volta ao mercado. Então, é isso, esses foram os 34 filmes que eu assisti no mês de maio de 2024. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, porque eu acabo assistindo mais filmes do que vocês conseguem assistir, então, eu acho que é um filtro bastante interessante que eu faço aqui para o público do canal. Então, é isso. Então, ficamos por aqui, espero ter te ajudado bastante, muito importante, eu geralmente também faço todos os filmes que serão lançados no mês seguinte, e nesse mês eu ainda não fiz os filmes que serão lançados, porque, como eu disse, eu atrasei, tive problemas aqui, estou voltando a gravar os filmes, os vídeos agora, então, se você quiser que eu grave os filmes que vão estrear no mês de junho, deixa nos comentários aqui. Então, é isso, essa é a última pergunta, você quer que eu grave? os filmes do mês de junho? É de junho, é de junho, é de junho. Você quer que eu grave os filmes do mês de junho? Deixa a sua resposta nos comentários e é isso aí, vamos lá, valeu! E aí,